Bom dia pessoal, tem um tempo que eu não apareço aqui no canal, mas eu estava ausente por motivos maiores, mas vamos lá, olha aí o frangão aí, eu estou com a novidade aqui, meu criatório, estou criando as galinhas da Angola, olha que bonitinho, estou criando pavões, olha os marrequinhos aí, tem tempo chuvoso, olha aqui, duas fêmeas de pavões, olha o meu macho aí, ele está na muda, está na muda, com duas galinhas aqui chocando, aqui eu não uso chocadeira elétrica não, mas chocadeira, olha como é que elas estão chocando, ali ó, dois casais, ali são os filhotinhos do polaco, dois filhotinhos de pavões, vai ser um patinho lá no meio das galinhas, deixei ele ali, coitadinho, tá vendo? É isso, deixa de dar um like lá, dá uma curtida, compartilhe, breve, breve vou fazer um vídeo aí só falando dos pavões, tá? Um abraço!